E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o golpe de Caio Périco, solo, também ganhar o prêmio Elite no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente. Pessoal, esse método ele é bem fácil de fazer, assista o vídeo sem pular que vocês vão conseguir sem nenhum problema. Eu também vou deixar para vocês no comentário fixo todas as preliminares obrigatórias que você precisa fazer antes de fazer o golpe. Mas é bem simples, você vai fazer apenas 3 preliminares obrigatórias, vai também pegar o veículo e o armamento e você já pode fazer o seu golpe rapidinho. Também nós temos uma playlist aqui no canal com todos os golpes, tudo que você tem que fazer no Caio Périco, se você quiser pegar, como é que você faz para escolher o objetivo principal, como é que você faz para fazer a apuração de todos os objetivos secundários e tudo mais. Então assista o nosso playlist Caio Périco que está também no comentário fixo. Primeira dica importante, eu vou colocar o meu ponto de fuga no lado mais próximo que eu tenho o objetivo secundário de maior valor. No meu caso aqui é do lado direito, então eu vou colocar DOCA Norte e você coloca o seu ponto de fuga do lado aonde você tem o seu objetivo secundário de maior valor. Se você é iniciante e está começando agora, deixa na sua mente um objetivo de você conseguir comprar o seu marino Cossatica. Na minha opinião, é a melhor maneira de você ganhar muito dinheiro fácil, rápido e totalmente solo no GTA Online. Então tenha o seu marino Cossatica porque a partir daí você vai conseguir fazer o golpe de Caio Périco. Aqui pessoal, é bem simples também, eu coloco para cima, para baixo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu vou e volto para poder abrir rapidinho. É importante você estar sempre ativado o silenciador. Eu gosto de utilizar no armamento exterminador, mas você pode usar um outro da sua preferência. Não vejo nenhum problema, até porque é muito simples de matar aqui o pessoal, desde que você esteja com o silenciador ou até mesmo queira matar o pessoal com a coronhada. Eu gosto de subir aqui nesse parapeito e subir no telhado. É o caminho que eu gosto de fazer, que eu acho mais rápido. E aqui na frente tem um murinho, que eu passo por cima dele. Fica atento no minimapa para ver se não tem nenhum segurança aí embaixo. Aqui do lado, deixa aquele segurança virar para a escada e você mata ele com tranquilidade. Esse daqui já vou matar na coronhada. Vou subir as escadas, vou matar o próximo também na coronhada, vou ficar aguardando ele descer. Lembrando que em Caio Périco tem duas armas secretas que eu não vou ensinar para vocês nesse vídeo, porque ele já está aqui no canal, na nossa playlist. Pegar as armas secretas de Caio Périco, que vai estar no comentário fixo. Pessoal, esse cartão na mesa eu vou pegar, mas eu não vou utilizar. Vou setar para a direita aqui no quadro, no cofre que está na parede, pego o dinheiro. Tem bastante dinheiro dessa vez, 90 mil, top. Pessoal, se eu tivesse pego alguma chave quando eu matei os guardinhas, aí eu ia descer e ia por baixo. Perfeito? Como eu não peguei, eu vou aqui por cima mesmo, coloco seta para a direita aqui, passar o cartão. Então, nas digitais, sempre eu coloco a primeira, sempre todas elas, vou colocar na primeira posição, depois seta para a direita uma vez, seta para a direita uma, duas vezes, na de baixo. Sempre colocando na primeira, uma para a direita, depois uma, duas para a direita, depois uma, duas, três para a direita e assim por diante. Então, é bem fácil fazer isso aqui, rápido também, você não perde tempo não. Então, se você quiser descer e estiver com a chave, aí você vai ter só uma digital. Por aqui, você vai ter que fazer três, mas é rápido também, dessa forma que eu mostrei para vocês. Seta para a direita, de novo, seta para a direita aqui. Depois, ali na frente, também eu vou colocar seta para a direita e vou segurar o acelerador. Aqui, é o seguinte, já percebi que ele tem que falar duas frases, só depois das duas frases é que vai liberar. Então, tranquilo aqui também. Agora, vamos sair vazado. Seta para a direita, vou ter que subir porque eu não tenho a chave para sair por baixo. Vou descer as escadas. Presta atenção que aqui do lado também, que você poderia ter entrado se você tivesse alguma chave. Vou mostrar para vocês aí. Salta aqui, é aqui do lado esquerdo, ok? Você saltava lá do lado esquerdo. Vamos sair. Vai pelo cantinho, seta para a direita. Agora, vamos matar um guardinha que tem uma moto ali na frente. Aqui, pessoal, detalhe importante. Você vai ter que ser rápido também, porque senão começa a vir segurança, tá? Daqui a pouco vai vir um helicóptero de caiopérico. Vou me aproximar um pouco com a moto. Vou sair do ângulo de visão do cara, ali da frente. Chego perto dele, vou matar na coronhada. Vou matar rapidinho os dois ali da frente. Agora, vou destruir a câmera ali. Perfeito. Pego essa moto. Saio por aqui, pelo lado. Vai aparecer já o helicóptero. Isso é normal, tá? Se você sabe onde é que está o teu objetivo principal, tem essas árvores duras aqui, né? Aliás, objetivo secundário. Você vai em direção a ele. Tem um objetivo sempre que aparece. Muitas vezes aparece na doca principal. No meu caso aqui, os meus objetivos secundários de maior valor estavam bem nesse cantinho. Vou matar o guardinha ali. Também daqui a pouco vai aparecer mais guardinha. Então, vou ser rápido, porque aqui aí não vai ter jeito. Vai alertar todo mundo. Poderia ter matado o outro ali do canto que aparece no minimapa, mas deixa pra lá. Vou sair vazado, não vou perder tempo. Aqui também. Aí você vai pegar a moto e vai embora. Não perca nem tempo pra matar os caras. Eu vou dar dois tirinhos aí, porque o carinha tá aqui, ó. Já me atirando. Então, vou atirar ali. Vou atirar ali no outro. Pego a moto. Saiu vazado e vamos jogar na água. Não se preocupa muito com os demais, não. Se preocupa agora só em fugir. Aqui, pessoal, se jogou na água, você vai pro fundo. Quanto mais fundo, menos risco de você tomar tiro. Vai pro fundo. Aqui na frente tem uma corrente, que é uma mina, né? Quando você encosta próximo da mina, já vai dar a tela preta pra finalizar. Não sei porque não deu agora, então vou nadar um pouquinho mais pra baixo por essa calha, ó. Tem ali na frente. Ainda tá a mensagem pra fugir. Então, vamos fugir. Vai nadando. Aí vai dar a tela preta. É simples assim. Deu a tela preta. Vai finalizar automaticamente o golpe. Se você fosse fazer revezamento. O que é revezamento? No momento que entrega a mala, você fecha o golpe. Aí você não ganharia nada. Seu amigo ia ganhar 85% se você passasse 85% do ganho pra ele. Veja quanto eu ganhei aí. 1 milhão e 339 mil. 100% dos ganhos. Tá bom. 10 minutos. Você tinha que fazer abaixo de 15. Perfeito. Não falhou nenhum hack do desafio de elite. Malas estavam cheias. Perfeito. Desafio de elite eu ganhei. 1 milhão e 389 mil e 30. Muito top, né pessoal? E aí? Gostaram do vídeo? Então, peço pra vocês aquela força no canal. Com seu like. Deixa o seu like no vídeo se você gostou. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho. Marque todos pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Eu vou ficando por aqui. Meus contatos de redes sociais estão na descrição do vídeo. Grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho